Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler. E o meu é Gabriel. Tá feliz hoje, Gabriel? Hoje vai rolar um doção. Finalmente vai ser esse vídeo que era pra gente ter gravado ontem, não deu tempo, tinha muita coisa pra fazer. Mas hoje vamos fazer, já conta aí o que é, Gabriel. Chegou o Natal. Literalmente chegou o Natal, então nós vamos fazer panetone de chocolate, né? Mas assim, gente, com essa massa você pode fazer panetone tradicional, com frutinhas, mas a gente não quer. A gente quer chocolate. A gente quer chocolate, lógico. Então vem com a gente, se você é novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreva no canal, ative o sininho. E ó, gente, essa receita é facinho, viu? Vamos lá. Então sem enrolação, já vamos começar. Separei aqui algumas coisas, porque essa receita, essa massa, na verdade, é dividida em duas. Então vamos começar por uma parte que se chama esponja. Tá, gente? Ó, já separamos aqui a receitinha, meus rabiços, vocês já sabem, né? Então vocês sabem que eu vou fazer do meu jeitinho. Não, brincadeira, eu vou fazer bonitinho, tá, gente? Vamos ver. Essa receita tem que dar certo. Eu já vi muito panetone, que quando a gente vai cortar, parece mais um bolo do que um panetone. E essa receita não, é aquele panetone que quando você corta, sabe que ele desfia? Sim, sim. Aquela massa bem elástica? É fácil, os ingredientes não são bichos de sete cabeças. Somente isso aqui que a gente precisou comprar, que a gente não tinha, que são as forminhas. Aqui vem quantas, galera? Dez, eu acho, não? É, mas não vai dar tudo isso, não. Não, vem dez? Vem dez só pra gente falar. E o aroma artificial de panetone. Que eu nem sabia que isso existia, gente. Acreditem se quiser, tem cheiro de panetone. Sim, aroma de panetone. Tem de, tem de, o que que eu vi lá? De limão siciliano, tem de tudo, gente. Enfim, aí eu guardei a nota fiscal somente pra falar pra vocês que isso aqui foi oito reais. Dez forminhas, oito reais. Oito reais. E essa essência, três e quarenta e nove, tá? Foi somente isso que a gente precisou comprar, assim, numa loja de artigos de festa. Do resto, acho que é tudo em mercado. Do resto, é tudo em mercado. Então, bora lá, gente, fazer essa esponja. Isso que a gente nem vai usar agora. Pra esponja, a gente vai usar farinha, água e fermento. O fermento, nossa, o cheiro de panetone que eu mexia na essência. O fermento eu vou usar esse de saquinho, tá? Dá super certo também, pode ser. Se você quiser usar o fermento fresco, você vai ter que aumentar, eu acho que triplicar a quantidade, tá? Porque ele, o efeito é um pouquinho menor, tá? Então, vamos fazer com esse aqui. Então, vamos começar a fazer a esponja. A esponja é uma massa que ela vai crescer antes da massa original, entendeu? Vocês vão ver. Então, eu vou fazer nesse vidrinho aqui. Olha, eu vou usar uma xícara de farinha de trigo. Aí, agora, a gente vai precisar de sete gramas de fermento. Como esse aqui vem dez, eu peguei um pratinho aqui pra gente meio que fazer uma... Assim, não precisa ser tão exato, né? Então, aqui, tem dez gramas de fermento. E aí, gente, se a gente dividir em dois, a gente vai ter cinco e cinco, certo, Gá? Certo. Nossa, esse negócio tá meio estranho. Ó, pronto. Cinco gramas, cinco gramas. Só que eu preciso de sete. Então, eu vou pegar um pouquinho daqui, ó. Então, gente, vai ser isso aqui que a gente vai usar. Aqui deve ter mais ou menos sete gramas. Isso aqui a gente descarta, tá bom? Então, a gente já passa sete gramas de fermento biológico seco. Tinha, né? É porque eu tô falando e eu olho pra câmera. Ó, gente, vai ter que ser do meu jeito. Acho que tá bom, é. Sete gramas, tá, gente? Eu queria fazer um vídeo sério, uma coisa séria. Matemático, né? Achando que é químico o negócio. Jurando, jurando. Enfim, né? Faz parte. A gente vai misturar aqui a farinha com o fermento. Pronto, ó lá. Então, aqui tá misturada a farinha com o fermento. Então, uma xícara de farinha para sete gramas de fermento. Isso. Todos os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo. Agora eu vou vir com 200 ml de água morna, tá bom, gente? Dá aqui o equivalente a uma xícara. Então, 200 ml de água morna. E a gente vai mexer aqui. Então, aqui é só isso. Farinha, fermento e água. Pronto, ó. Mexi bem. Agora eu vou cobrir com filme. Pra gente deixar descansando, tá? Esse negócio vai crescer. Essa esponja vai crescer. Só que ela só vai descansar agora uns 20 minutinhos. Ela vai crescer. Vocês vão ver só? Então, vamos aguardar aqui, ó. E a gente já volta pra mostrar pra vocês. 20 minutinhos depois, olha lá como cresceu, né? Cresceu bastante. Dobrou bem o tamanho. Aquela coisa. Gente, hoje aqui tá calor. Então, essa massa vai ter que descansar também. Como tá calor, a gente deixa descansar na bancada. Se você mora numa região fria, você pré-aquece o forno. Nem precisa pré-aquecer. Liga ele assim, bem baixinho. Deixa a tampa aberta. E aí, assim que ele esquentar, você desliga e põe tudo pra descansar dentro do forno. Caso seja frio aí. Como aqui não é o caso. Ó, como foi fácil. Então, bora agora preparar a massa em si. Essa aqui é uma parte da massa. A gente vem pra segunda. Vou fazer aqui. Eu não tenho batedeira. Mas se você tiver aquela batedeira que tem um gancho, sabe? O biquinho não. É, que é próprio pra massa de pão, de panetone. Você pode fazer na batedeira. Eu vou fazer na mão mesmo. Na raça, minha gente. Então, a gente vai usar aqui duas xícaras e meia de farinha de trigo. Então, uma. Duas. Duas xícaras e meia. Pronto. Ó, então eu vou abrir aqui no meio pra gente começar a colocar os líquidos, tá, gente? Ó, vamos usar quatro gemas. Que que eu ia fazer com quatro claras? Ai. Eu guardei, olha lá. Eu guardo porque depois é pra fazer em omelete. Com a clara? É, põe mais ovo aqui, mas desperdício a clara não dá. Tem uma amiga da minha mãe que ela passa até no rosto. Eu já passei, tá? Aí você vai ficar dura, gente? Enfim, né? Tem que usar, não dá pra jogar fora. Aqui a gente faz a 100 gramas de manteiga. A gente esqueceu na geladeira, então eu acabei derretendo ela um pouquinho. Só pra ficar mais fácil de mexer aqui, tá? Então, 100 gramas de manteiga. O cheiro já veio. É, três colheres de sopa de essência de panetone, ó. O cheiro é bem gostoso, tá, gente? Então, vou colocar três. Não vou colocar tão cheia, ó. Uma. É de sopa? É. Mas não é de sopa, hein? Essa colher é. Duas. É de sopa essa colher? Tá pequena. Três. Três colheres de sopa de essência de panetone. O cheiro é divino. O cheiro daqui a pouco o papai nó tá aí batendo na porta. É, e meu jeitinho, gente, vamos colocar também uma tampinha de essência de baunilha. Vamos colocar uma tampinha de essência de baunilha. É que a essência de baunilha, eu nunca consigo falar pra vocês, é uma colher de sopa. A minha medida é a tampinha, gente. Não tem igual. E eu vou colocar também mel. O mel é bem pouquinho. O equivalente a uma colher de chá. Então, ó. Uma colher de sopa bem rasinha, tá? Na descrição tem a... Você falou de chá antes. Então, eu falei... É de chá ou é de sopa? Eu falei de chá. Não. Porque como eu já estou usando essa colher, eu peguei uma de sopa rasa. Mas é uma colher de chá de mel. Ou uma colher de sopa rasa. Então, adicionei tudo aqui, ó. Tá tudo aqui no meio. Agora eu venho com a esponja, gente. Ah, esponja agora, já. É esponja agora. E ela não para de crescer. Jesus. Vamos abrir aqui, eu cobrir com filme. Então, a gente adiciona ela agora aqui. Essa é uma massa que tem que ficar bem hidratada. Então, vocês vão ver a consistência dela. Ó. Adiciono essa esponja aqui. Tá bonita? Se puxa, puxa. Já tem uma carinha de panetone aqui, gente. A carinha, não sei mais o cheiro. Tá, com certeza. É, gente. Não dá para vocês terem noção do cheiro que está. Gente, eu juro, eu não sabia que existia essência de panetone. De panetone? Eu nunca pensei como que é o cheiro do panetone, né? É, e nessas lojas, assim, de lojas de ativos de festa, você vê, tipo, garrafa grande de essência de panetone. Exatamente. Então, gente, olha lá. Agora sim, se você tem a batedeira, agora você vai colocar na batedeira. Agora é a hora que faz a falta. Então, passei tudo para cá, gente. Agora é a hora de mexer. Já mexi com a colher. Agora eu venho com as mãos. Quem tem batedeira... Aproveita. Agora é a hora do repouso. É, você aproveita. Quem não tem batedeira, bora deixar isso aqui bem uniforme. Olha, essa massa, ela tem que ficar bem hidratada também, tá, gente? Então, eu vou dar uma olhada. Se ela ficar muito seca, vou colocar mais água. Então, assim, porque essa farinha está puxando muita água, eu já estou percebendo que ela está ressecada. E ela não pode ficar ressecada. Então, deixa eu mexer bem aqui, para a gente ver o ponto dela. Ela não é uma massa que vai doer sua mão, porque ela não é muito dura, mas era uma massa que fica mais grudando na mão, sabe? Ela não fica tão seca, a ponto de ficar quebradiça assim. Então, a minha, eu vou colocar um pouquinho de água, tá? Isso aí é normal. Você reserva uns 50 ml de água, mais ou menos. E caso a sua massa comece a ficar muito quebradiça, aí você coloca mais água. Então, eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. Somente assim. Porque, dependendo da marca da farinha que você usa, ela acaba sugando mais umidade, tá? E essa é uma massa que precisa ficar úmida. Então, ó, tá vendo? Você só vai usar se necessário, tá, gente? Porque não pode colocar muita água também, não. Então, agora eu vou mexer bem e dar uma olhadinha aqui no ponto dela. Olha lá, gente, a diferença. Essa é uma massa que ela tem que ficar bem elástica. Minha mão tá assim porque eu vou deixar ela descansando aqui e eu untei com óleo. Vou pegar um pedacinho dela pra mostrar pra vocês, ó. Quando a gente puxa, ela não quebra, tá vendo? Ela vai ficando transparente, mas ela não quebra. Então, esse é o ponto véu. Se ela fica muito quebradiça, vocês viram, eu coloquei água, mas eu coloquei bem pouquinho. Porque uma gota a mais que você coloca já faz a diferença. Então, se sua massa tá muito dura e você vai colocar água, você coloca bem de pouquinho, sova bem. Você viu que eu sovei abrindo bem a massa? Como eu não tenho batedeira, pra ela ficar nesse ponto aqui. Então, agora, a gente vai deixar ela descansando por uma hora, mais ou menos, tá? Eu não coloquei sal também, porque o sal pode interferir no fermento. Então, depois eu coloco. Só uma pitadinha de sal que vai. Então, ó, vou deixar ela aqui. Descansando. Ela vai crescer. Ela tem que dobrar de tamanho, tá? Então, assim, se em meia hora dobrou o tamanho, tá bom. Foi só meia hora. Eu acho que vai levar uma horinha, mais ou menos. Glória a Deus, Senhor! A expectativa é sempre a mesma. Será que cresceu? Tipo assim, será que deu certo? Com uma hora em dez, hein, Henrique? Ficou um pouco mais, né? Porque a gente foi gravar um outro vídeo, nesse meio tempo. Então, a gente acabou passando. Mas, assim, em uma hora, ela já dobrou de tamanho. Se a sua não dobrar, gente, você espera mais um pouco, que ela continua crescendo. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir essa massa. A gente vai fazer o panetone. Colocar na forminha. O chocotone, né? Ó, já até separei aqui o chocolate. Eu tô curioso pra saber quantos vão render. A gente comprou as forminhas pra 500 gramas. Sim. Então, aqui dá pra fazer um panetone de meio quilo. Mas, a gente vai ter que pesar, né? Pra ver quanto de massa que a gente vai realmente colocar aqui. Então, eu vou dar uma untada aqui na minha bancada com óleo. Somente pra essa massa não grudar. Ah, que gostoso limpar isso depois. Ah, já é detergente, né? Ó, bem pouquinho de óleo. Fazer assim, ó. Ó, gente. Olha que beleza. O óleo que eu coloquei no fundo. Agora, a gente vai, ó, abrir. Ela é uma massa. Tá bonita a massa, viu? É. E ela fica, ó... Gente, ela parece uma esponja mesmo. Olha como ela fica. Então, agora a gente vai abrir. Essa receita vai sal na massa. Mas, se você coloca antes, pode interferir no fermento. Então, vamos colocar agora, ó, uma pitadinha de sal. É o outro estranho. Uma pitada de sal. E a gente coloca assim mesmo. Eu, como vou misturar ela ainda, eu já vou rechear. Agora também seria a hora. Se não for chocolate, colocar as frutas cristalizadas. Isso, exatamente. Tá. Ou o que quiser, né? O que quiser. Gente, eu vou colocar 400 gramas de chocolate. Será que eu tô exagerando? É melhor que eu acho que tá bom. Tá bom. Mexe e aí se achar que tem necessidade... É que ele vai crescer mais, né? Tá, gente? Aí a gente põe mais. Ó, eu sou exagerado. Não gosto de coisa... Deixa eu gostar de perto. Eu exagerei demais, do Briar. E agora? Não, vai lá, hein. Gente, tem que ser uma coisa... Ó, aqui a gente vai mexendo. Meu Deus, será que eu não ponho mais? Não, né? Ó, você tá saindo do óleo, eu acho. Não tem problema, não. Não, hein? Acho que não. Não? E aí a gente vai dando uma enrolada aqui nessa massa. Vamos mexendo bem. Incorpora esse chocolate bem aí. Se faltar, não tem problema. A gente põe mais. Esse chocolate nunca é demais. E sabe o que eu tô pensando? Em fazer um trufado. Em fazer um recheio pra colocar... Não, trufado eu não sei trazer. A religião não tá sabendo, meu povo. Mas recheado, como você põe o recheio agora? Não, é fazer uma cobertura. Ah, lógico que vai ter cobertura. Ah, eu tô com água na boca já. Nossa, eu também. Olha, gente, que bonito que fica. Então a gente vai mexer muito bem. Ah, não foi com chocolate não, Henrique. É, então. E ele ainda vai crescendo, viu? Ó, subiu o chocolate. Ah, tá tudo aqui embaixo. Tá tudo aqui embaixo. Deixa eu mexer melhor. Tá vendo que eu não mexo com agressividade, embora eu não seja uma pessoa muito delicada? Eu vou meio que abrindo. Ó, e essa massa... Com carinho. Ela fica bem chicletão mesmo, tá vendo? É verdade. É diferente. Não, mas de verdade mesmo, eu acho que pode ir com chocolate. Sério? Não, eu acho que pode. Tem bastante. Pode ir. Pode ir. Gente, aquela coisa assim, né? Que vai comer a gente. Então, a gente gosta. A gente gosta de chocolate. Então, eu vou colocar 400 gramas, tá? Já exigem. Eu sou assim. Agora foi, Henrique. Agora foi. O que eu só não vou fazer, que a gente, na hora de assar, eu vou tentar não deixar muito por cima, pra não queimar, né? O chocolate, né? É. É, senão vai ser o chocolate, a gente vai achar que tá queimando. Não, não, porque senão ele queima mesmo. O chocolate? O chocolate queima e a massa não, entendeu? É igual o mel. Quando a gente vai fazer crepió, que eu coloco a mel, na hora de levar ao fogo, ele queima antes da crepió, que eu ficar pronta. Ó, gente, eu tô... Henrique, já tô pensando em alguma coisa? Misturando bem. Mas já pesa antes, né? Sim. Se sobrar, eu vi que na embalagem a gente vem uns aquinhos, a gente vai dar de presente pra família. Então, mas não é uma massa que rende, que fica, sabe? Tipo a manga. Que tem uma validade. A manga de casa, gente, a gente cola e não tem agrotóxico. Nada, passa muito rápido. E a massa do chocotone também. Então, tem gente que coloca produtinhos aí pra conservar. A gente não vai colocar porque é bem artesanal. E a gente vai consumir bem rapidinho, né? Não vai ter esse problema. Exatamente. Mas dá pra colocar no saquinho assim pra ele não perder a umidade. Tem que tomar muito cuidado pra não ressecar, né? Porque é muito rápido. Tem esse calor ainda? É verdade, né? Quando a gente deixa o panetone sem dar no saquinho, ele vai dar uma bela de uma ressecada. Então, na hora de assar ele, eu vou até colocar água no forno. Como se fosse... Não vou deixar em banho-maria, né, gente? Mas só pra manter a umidade da massa. Deixa eu mostrar, ó. Veio assim as forminhas. Essas forminhas vieram. E esses saquinhos também. Então, eu pensei em dar de presente. Que, olha, já é uma boa economia aí. É o presente dele, gente. Ele deu o quinto. Eu vou dar pra ele o panetone. Tá ótimo, adorei o presente. Obrigado. Gente, vamos pesar pra ver quanto que deu. Ó, na massa, um quilo e meio. Um quilo e meio, então vai dar pra fazer três. Eu acho que vai dar pra fazer quatro. Quatro? É, porque... Não precisa ser... Eu acho que ele vai crescer bem, sabe? Então, um quilo e meio dividido por quatro. Faz aí, Gabriel. 325. Sério? Não! Eu vou ver. 375. Ah, errei. Por um número. Então, depois que você colocar nessa forminha aqui, vai descansar ainda. Vai. Por mais quanto tempo? Até dobrar de tamanho. Então, agora, eu vou cortar. Vou fazer quatro panetores com essa massa. Tá. Eu vou cortar. Eu vou colocar aqui pra descansar de novo. Depois tem um outro jeitinho pra massa não ressecar. Vocês vão ver só. Deixa eu só tentar por... Mas é a que vai dobrar de tamanho de novo? Vai. Peraí, tá? Que eu preciso me concentrar. Peraí. Vamos filmar de perto, então. Eu vou cortar no meio. Ó. Ai. Então, assim, gente. Tem forminhas pra você fazer o mini chocotone, né? E aí, o tamanho... Essa massa, vocês viram que rendeu aí um quilo e meio só de massa. Então, eu vou fazer quatro. Eu vou cortar assim, ó. Nossa, a gente ficou bem recheado. Acho que já exagerou. Não. Acho que tá ótimo. É? Aham. Então, olha. Quatro. Vou pesar um por um agora pra ver, mas assim. A gente não vai vender, né? Não, mas quem faz pra vender que tem que pesar bonitinho. Ó. 354. 345. Então, mesma coisa, praticamente. 391. Esse tem mais chocolate. 398. Então, esse é o meu. Tá. Olha, vocês tão vendo, né? Gente, agora... Agora faz uma bolinha ou não? Deixa assim mesmo. Não. Agora a gente vai moldar... Na forma. Assim, ó. A gente vai moldando e deixando ele bem redondinho. O que eu quero fazer é jogar esse chocolate pro meio dele, sabe? Eu não queria que a parte de cima dele ficasse com tanto chocolate pra não queimar. Tá. E quando a gente abrir também tem aquela surpresa gostosa, agradável. Isso. Então... Ai, você vai... Gente, essa massa é gostosa de mexer? Então, ó. Você vai brincando assim, fazendo uma trouxinha. Ó, então você vai jogando tudo pra dentro e deixando ele bem arredondado. Vou fazer isso aqui com todos agora. Gente, foi só o primeiro que eu consegui esconder o chocolate de cima. Os outros eu não tô conseguindo. Tem tanto chocolate que eu não estou conseguindo. Não, porque... Mas é bom que tenha bastante chocolate, porque tem umas marcas que a gente quer comprar. Aí fala, trufado, recheado, chocolate massa. Aí você é um negócio seco, sem graça. Não tem nada, né? Ó, ficou bonitinho. Ó, que graça. Vamos passar pra cá. Ó. Não tem que preencher ainda, tá, gente? Porque ele vai crescer. Foram os quatro aqui, certo? É isso. Agora eu vou deixar dentro do forno, que já tá mais fresquinho. E o forno já tá, né, mais uma temperatura ambiente. Pra crescer até dobrar de tamanho. Então, assim... É, eu tô curioso, gente. Porque eu não tô acreditando que essa massa vai crescer mais ainda. Ó, filma aqui dentro. Tem que dobrar de tamanho e a gente já volta. E olha lá, cresceu, gente. Gente, eu tô admirado com isso. Não para de crescer. Não para de crescer. Vai crescer mais no forno, obviamente, né? No forno vai crescer mais. Eu aproveitei pra regar todo o jardim. Enquanto ele ficou descansando, a gente passou até de uma hora, né? Eu achei uma hora. Já são seis e meia. Uma hora? É uma receita que eu vi que... Na verdade, ela te dá pausas, né? Ela te dá pausas. Então, a gente conseguiu gravar um vídeo. Consegui editar um vídeo. Aí, eu consegui regar o jardim e fazer um canteiro na horta. É. Tudo agora, enquanto essa massa descansou. E agora, a gente levar ao forno. Ela tá bem cansadinha, né? Porque ela descansou várias vezes. Ela tá bem cansada. Quem tá cansado sou eu. Ó, gente. Eu vou pegar um pedaço de manteiga. E eu vou dividir em quatro. Porque a gente vai colocar em cima dos panetones, tá? Pra quê? Pra ele... Pra massa ficar bem úmida. Mano, tem essa umidade. Aí, aqui eu vou cortar. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer assim, um corte. Igual a gente faz em pão. Só que aqui eu vou fazer uma cruz. Ou um X, né? Dependendo do ângulo que você vê. Um X. Então... Então, eu vou fazer assim, ó. Então, eu vou fazer assim. Meio que eu vou abrir um pouquinho, sabe? Meio dele. É, tá vendo? Eu abro. E aí, tcharam. Deixo assim mesmo. Vamos fazer aqui com o outro. Ai, gente. Eu queria... Minha vontade era de enterrar. Enterrar não. Meu Deus. É que eu tava na horta enterrando coisa, tá? A gente abafa. Minha vontade. Enterrando o quê, Henrique, na horta? Pelo amor de Deus. Enterrando o quê na horta? Eu tava enterrando esterco. Eu tava enterrando um monte de coisa na horta. Ah, tá. Fiz um canteiro lá. Depois eu mostro pra vocês. Mas, enfim. O que eu queria dizer é que minha vontade era de... Enfimcar. Enfimcar mais esses chocolates. A gente já tocou. A gente usou gotinhas. A gente já explicou, né? Que a gente usou gotinhas de chocolate. Mas você pode comprar barra e ir picando, né? Eu tô cortando assim com delicadeza. Eu tô achando, Henrique. Se a massa subir, o chocolate vai entrar de qualquer jeito. Ah, acho que não. Você acha que não? Ele vai subir junto, mas tudo bem, gente. O que acontece... Tudo bem. Depois a gente pega e faz uma ganache. E joga por cima. É, mas o que eu não quero é que o chocolate queime. Então eu vou deixar o forno aquecendo somente embaixo, entendeu? Se você aquecer o forno em cima, embaixo, pode ser que o chocolate queime. Tá. Ó, enfim. Vamos fazer aqui nos quatro. O forno já tá pré-aquecido e ele colocou essa forminha com água para manter a umidade, né? Exatamente. E quanto tempo no forno agora? Essas belezuras. Ah, agora meia horinha, gente. Meia horinha no forno ou até dourar, né? Hoje a gente come, né? É pra hoje, né? Do amor de Deus. Gente, show que eu tô indo saindo do forno. O que é isso? Pronto. Ó, Gabriel, me dá aqui a câmera. Porque eu não sei nem se você apareceu nesse vídeo hoje. A gente tá gravando aí, pai. Eu apareci aqui, meu. Ó, gente, então... Eu apareci aqui, ó. Me reparei. Então a gente vai levar o forno agora, ó lá. Pré-aquecido com água embaixo. Qualquer forma, com água só pra manter a umidade. Meia horinha, fica de olho. Eu vou deixar 180 graus. Agora sim, gente. A receita já passamos. Aqui eu quis fazer esse vídeo, em vez de ficar picando, né? Porque como são muitas etapas, eu falei, deixa eu fazer o vídeo inteiro. Ah, tá. Depois eu mostro as coisas que eu fiz. Por isso que eu não desci filmando. Porque esse vai ficar um vídeo muito confuso. Mas todo mundo tá bem. Seu Pedro deu um susto na gente, né? Aquele escorregão dele. Maria tá bem também, gente. Só que ela quer roubar jabuticaba. Ela tá roubando, ó. Porque olha como que tá o pé aqui, ó. Não para, ó. Nossa, deixa eu ver o tempo pra mim. Pra você, não sei, Gabriel, porque... Ó, ela vai pegar essa madurinha que tá aqui. Maria. É, ela fica pegando as... Ah, Maria. Gente, ela é cara dura. Maria, dissoarsa, Maria. Pelo menos difícil que a gente não tá vendo. Aqui, Maria, aqui, Maria. Ela quer comer direto do pé, ó. Que gostoso, né? Ela se delicia. Ah, gente, eu precisei adubar. Eu precisei regar tudo porque eu adubei. O solo tá encharcado. Só que eu não quis deixar o adubo em cima sem água, entendeu? Então eu reguei tudo. Ó, todas essas frutíferas eu adubei. Aí vamos lá na horta que eu vou mostrar. Mas hoje eu não fiz muita coisa, não. Você contou que a Neiva realmente foi pro quartinho? Ah, é. A Neiva tá choca e amargou também, tá? Ah, amargou também? É. Enquanto a gente conversa, a outra tava só lamando minha mão, ó. Então, gente, a Neiva tá choca. Então eu deixei ela presa pra ela sair do choco. E aqui na horta eu não fiz muita coisa por conta do... Porque eu não tenho mudinho. Eu não comprei mudas. Mas eu replantei o canteiro de salsinha. Vamos ver que eu não tinha visto o que você fez hoje aqui. Ó, então o que eu fiz? Refiz esse canteiro, tá vendo? Porque antigamente... Deixa eu abrir a câmera. Antigamente era esse canteiro inteiro de salsinha. E a gente não consome. Então ela tava estragando e dando trabalho. Então o que eu fiz? Cebolinha, salsinha e ali o alho nirá. Aqui, essas mudas eu mostrei no meu Instagram, gente. Tava muito feio. Eu fui desmembrando. Então aqui é tudo mudinha que a gente já tinha. Não compramos, não. Aí agora, enquanto o Panetone estava descansando, eu vim aqui... Vai tirar a paz do lá de novo. Junto com o meu filho. Não, ele que tirou a minha paz. Porque hoje ele veio depois de mim. E é sempre assim, ó. Com a banha penduradinha. Aí aqui o que eu fiz, ó. Esse canteiro, esse pedaço, né, do açafrão. Daqui pra cá. Daqui pra cá afofei. Só que assim, eu afofei muito pro fundo. Deve estar até com bolha na mão. Porque aqui eu quero plantar beterraba. Vai ter que afofar mais, então, aqui, hein? Não, aqui não. Ó, aqui eu fiz daqui pra cá. Então tá bem profundo. Essa parte, gente, eu vou ter que comprar mais... Eu queria colocar aqui vermiculita pra misturar nessa terra. Porque, ó, olha isso. Gente, isso aqui é pedra. Esse canteiro, esse pedaço e aquele ali... Nossa, tá demais. É, dona Maria. Aí aqui tem bastante esterco, tudo que é palha. Assim é feno, lá do galinheiro. Enfim, enquanto o Panetone ficou lá descansando, eu vim fazendo as coisas. Esse canteiro também de babosa, olha, todo afofadinho, adubadinho, com esterquinho. Aqui a aloe vera, que é babosa. Por isso que tem duas variedades diferentes aqui, ó. Aí ali no meio também, o saião, que é essa planta aqui que é medicinal, ele derruba a folha, né, gente? Que é normal. Mas as folhas, ó, viram mudinhas na ponta, ó. Igual a mãe de milhares mesmo, tá vendo? Então aqui, ele se propaga, se não tomar cuidado, invade. Aqui o peixinho da horta também, ó. Afofei a terra, coloquei aqui esterquinho, reguei. E é isso, essa planta, assim, eu não vejo muito gosto de peixe, né? Mas temos aqui, né? Aí por enquanto foi isso. O que eu queria é pintar essa horta, com cal mesmo. Você acha que dá certo? Dá. Porque meu receio é pintar... Não tem que parar de chover, realmente. Ah, mas acho que agora não chove mais. Então, meu medo é esse, porque se for branco aqui, vai ficar muito, porque aqui tá cheio de terra, ó, vive com terra. E o que ele tá latindo pra galinha? Ai, não sei se a Margot tá espirrando, se a Margot tá vir espirrando, entendeu? Ó, gente, sabe pra quem que ele tá latindo? Pra Neiva, porque a Neiva tá empolerada ali. Aí ele tá latindo pra ela, inconformado. O que foi, Pedro? O que foi? É sim, porque a Neiva tá ali em cima, tá vendo? Ele ama a Neiva. Na verdade, o pai é chão. Você quer a Neiva, filho? A Margot não tá choca, não. Ele emprenca muito com a Neiva. O que foi, Pedroca? Ó, pras angolinhas, né, Jude? A Jude seca, ó. Ele não liga. Ele quer a Neiva. Enfim, gente, vamos lá, ó. As arecas, eu adubei muito, gente. Acho que eu exagerei, inclusive. Então, reguei bem elas. Ah, ele não sossega. Vamos, Gabriel? Será? Vamos lá ficar de olho, né? Vamos ficar de olho. Porque se a gente bobear, passa do ponto, hein, Maria? Então, panetone, que a cozinha, a gente dá um cheiro maravilhoso. Vem panetone pra cachorro, já vem. Vende? Ah, a Maria já comeu panetone. Ó. É, alguém deu panetone de cachorro pra Maria uma vez. Foi no banho dela. É. Que ela tomou banho no Natal. Vou deixar uma foto dela aí, gente, de Natal. Olha que linda. Ó, gente, dois minutinhos faltando. Eu vou abrir pra ver como que eles estão. Porque eu quero ver se eu deixo mais ou não. Não, deixa mais, hein. Deixa mais, né? Gente, eles não cresceram por enquanto, tanto que eu gostaria. E eu acho que eles não vão crescer mais. Porque não tem 500 gramas cada um, né? Exatamente. Ai, cheiro bom, meu Deus. Mais 15 minutinhos depois? Eu coloquei mais 15 minutos, mas eu vou ficar de olho. Eu lembra que deu 1,5 kg, né? Deu 1,5 kg. Era pra eu ter dividido em 3. Eu quis fazer 4. Então, eles não vão ficar altos, assim, ultrapassando da forma. Certo. Eu acho, né, gente? Não, eu também acho que não, porque não foi. Mas vamos aguardar. Agora sim! Agora sim! Cheirosíssimo. Gente, vocês não tem noção do cheiro. Eu tô até tonto. Gente, ó, o filme o meio dele. Parece que ele tá cru. Mas é a manteiga. Filma esse aqui, Gato. Mas é a manteiga. É a manteiga que a gente colocou, tá? Então, assim, ficou 45 minutinhos, porque eu deixei no fogo baixo. Ele não cresceu, porque eu fui teimoso e fiz... Porque minha forma é de 500, né? De 500, o ideal seria comprar um quilo e meio, três, pra ele ficar aquele grandão. Se você comprar a forma de 300, você vai pesar, massa crua, deu 300, é isso. Então, nesse caso, se você... Tudo vai depender da forma que for comprada. Exatamente. Mas agora a gente tem quatro chocotones. Calma, que a gente vai abrir pra mostrar como ficou. É, deixa eu ver. Porque antes, o Henrique, você tá fazendo uma safadeza. Uma safadeza. Olha isso! O que você tá fazendo, Henrique? Que ignorância, né? Vou derreter um chocolatinho pra gente enfeitar dois, pelo menos. Dois, tá ótimo. Vou deixar dois... Tradicional. Peach e dois... Dois com cobertura. Adorei o peach. Ah, sim, gente. O cheiro tá maravilhoso. Tá muito bom. Eu quero muito cortar pra minha consistência. E eu quero experimentar pra ver se realmente ficou bom. Deixa eu só derreter esse chocolate, que eu vou jogar em cima. Não vou fazer ganache. Então vai ser somente o chocolate derretido mesmo. Porque aí depois ele vai endurecer aqui em cima. Ó, a gente não tá tendo paciência. O Gabriel já comeu um pedaço. Por quê? A gente tirou esse do papel pra gente poder ver como que ficou. Porque como ficou menor, a gente quer rechear. Esse é o que menos cresceu. Esse é o que menos cresceu. Aí eu tô querendo rechear, que ó, o chocolate já derreteu. Rechear não, fazer cobertura. O Gabriel não quer que eu deixe esse assim. E, gente, tá muito gostoso. Nossa, você tá levando. Eu tô louco pra cortar e a situação que a gente, o apressado, come cru ou quente, né? No caso, a gente deixou aqui... Esfriando. Esfriou? Ah, ainda tá quente. Mas eu queria... Será que eu corto aqui esse papel? Ah, corta o papel. Vamos cortar pra ver o que vai ficar? Lógico. Eu tô curioso pra isso. Vou tentar cortar do jeito. Veja só. Eu queria deixar ele um pouquinho pra fora, entendeu? É, com formato de panetone mesmo. Gente, assim, tá muito bom. Eu estou saindo, Bruno Henrique. Tá muito bom. Não tá? Tá. O cheiro tá, né? Não, só um sabor. Ah, eu só dei uma garfada no fundinho daquele que tá pronto ali. Não comi, comi direito. Ué, come, né, gente? Porque a gente não comeu ainda no jantô. Ah, já ficou mais bonitinho, né? Ó, ficou mais perante de panetone. O que você acha? Ficou, lógico que ficou. Tá meio torto, mas tá ótimo. Ah, o corte tá torto? Totalmente. Não tem problema. Daí, nos outros dois, o que eu faço? Põe a... Falou, fazemos cada vez. Então, esse aqui, o que eu faço? Então, vamos jogar uma cobertura nele. O Gabriel falou, tá falado. Aí, deixa escorrer mesmo, sabe? Nossa, você... Eu devia ter derretido mais o chocolate. Não ficou muito derretido? Era pra cair, gente. Cai o chocolate, meu Deus. Ele vai endurecer, né? Ele vai. Ele vai perder mais. Calma aí, gente. Pausa. Pronto, que o virginiano já foi dar o toque dele. Ele tá cortando agora, gente. Nossa, gente. Que delícia que é esse chocolate, viu? Acabei de experimentar. Olha, veio um jeitinho aqui. Era pra ele ter ficado um pouquinho mais derretido. Mas tá bom. É o leite mesmo, o chocolate que a gente usou, né? É, é o leite. Quem quiser, coloca meio amargo, né? Pra não ficar enjoativo, mas... Não ficou. Não ficou. Né? Então, agora, vai pôr açúcar de confeiteiro em qual? Pera aí, gente. Bom, gente, fazer diferente aqui. A gente vai decorar e aí a gente vai fazer um suspensezinho. A gente já volta pra mostrar como que ficou. Ai, 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 gente. Que delícia. Vamos cortar? Vamos cortar qual primeiro? Nossa, esse ou esse? Ai, Henrique. Eu queria cortar um no meio logo. Deixa eu cortar isso aqui? Pode ser? No meio? Pra gente ver como que ficou dentro? No meio? Mas por que no meio? Ah, pra gente ver como que ficou dentro. Ai, vai. Então vai. Gente, filma de lado, Gá. Vamos ver como que ficou. A consistência. Não pode ficar igual um bolo, gente. Tem que ficar... Jesus, olha a faca, gente. Fechado, tá? Peraí que eu vou pegar o outro prato. Vamos abri-lo. Um, dois, três e... Ixi, peraí. Preparados? Um, dois, três e... Gente, peraí que nem assim que abre. Não, ele não quer abrir. Vou abrir assim, vai. Nossa, vamos experimentar isso agora. Ó, gente, vou confessar aqui. Eu achei que fosse mais chocolate. Você acha que faltou chocolate? Não, na hora que eu tava colocando, eu achei que fosse ficar demais, ó. Não, eu também achei que não. Não, não achei, não. Achei que fosse eficiente. Gente, ele ainda tá quente, mas olha isso. Mas quem espera? Ele tá muito quente. Tem que esperar um pouquinho, mas... Já vamos provar. Nossa, que delícia. Ah, tô salivando. Estou salivando. Muito bom. Agora a vez dele. Ih, não vai durar, não. Tava com medo, achando que era muito. Bom, né? Gente, que é um gosto de banhete. Gente, muito gostoso, ó. Gente, fácil. Olha essa massa, ó. Tá vendo que ela fica meio desfiando. Olha, gente. Façam. Eu quero comer agora daqui. Gente, façam. Mas vocês viram que demora um pouco. Então, os programas que eu vou fazer agora são para 2022. Demora um pouquinho, mas não é difícil. Não, não é. O que demora é o que descansa. É, não é o trabalho de quem tá fazendo. A máscara é muito cansadinha, coitada. Ela precisa descansar várias vezes. Ela gosta de descansar. Eu vou comer mais um pedacinho. Eu também, gente. Olha, eu vou até encerrar esse vídeo. Olha a mão da pessoa como que tá, porque eu quero comer mais. Então, gente, um super beijo. Ótima semana. Gaia, encerra o vídeo aí. Manda um beijo. Ultimamente, eu tô no saco de tempo comendo. É verdade. Um beijo. Um beijo. Tchau. Esqueci de te falar uma coisa, gente. Que é muito importante. Pra você conservar, deixa ele dentro de um saquinho, tá? Bem vedado, bem fechado. Pra ele não ressecar. E eu acho que assim, consumir no máximo em três dias. De três a cinco dias. Senão ele vai passar também, tá? Mas não esquece, porque eu deixei um aberto. Ele acabou ressecando um pouquinho. Então, sempre conservar assim no saquinho, gente. Agora sim, beijo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho